E andar Mas isso não me faz um grande perdedor Tendo pouco, estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro do quer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Se o preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Se o preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Um dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sou igualzinho a você